É Fantástico! Charli Brown! Charli Brown! O Fantástico foi conferir se está tudo bem com a audição de nossos roqueiros. A banda Charli Brown Jr. topou passar por um exame de audiometria. O som aqui ultrapassou 120 decibeles. Isso equivale realmente a uma turbina de avião. Antes do teste, um aviso. A tolerância máxima recomendada pelos médicos é de 85 decibéis. Uma exposição prolongada acima deste limite mata as células ciliadas, fundamentais na audição. Então, tudo pronto para o exame? Colocar esse fone no seu ouvido, você vai ouvir uma série de apitos. Esses apitos começam um pouco mais altos e vão ficando cada vez mais baixos. Toda vez que você ouviu o apito, mesmo que ele seja bem baixinho, você aperta e solta esse botão. Tudo bem. Ok? E aí, doutor, quantos anos mais de roque? Bom, acho que você ainda vai ter muitos anos de roque, mas você vai ter que se cuidar. Porque você já tem uma perda auditiva nos agudos já. Nos agudos? Nos agudos. Mas eu sou um cara grave. Grávido. Assim como o Chorão, todos os outros integrantes apresentam uma perda na região dos agudos. O primeiro sintoma é de que se continuarem nesse ritmo, vão ter problemas daqui a alguns anos. O que se saiu melhor de todos foi o baixista. Eu espero que quando eu tiver com 60 anos assim, eu possa estar ouvindo alguma coisa ainda. Eu sou em casa, eu já procuro ouvir até mais baixo. Mesmo porque a gente sai da estrada já zoado, né? De tanto barulho. É só rock and roll. Mas faz um estrago. Pra manter a audição, só tem um jeito. Prevenir. Tchau, tchau.